...pelo item 6.12, que é o projeto de liberação plenária, que aprova a indicação dos conselheiros Fernando Diniz Moreira e Maria Eliana Jubé Ribeiro, como representantes do CalBrasil no ONU Habitat III, em Quito, Equador, em outubro de 2016. Peço que coloque o projeto de liberação na tela. Então, esse projeto vem de discussões das comissões de política urbana e da Comissão de Relações Internacionais, e vamos dizer como deve ser a presidência em caminho a esse plenário. Então, vou fazer a leitura e depois abro a palavra aqui para os colegas das duas comissões se manifestarem. Então, deliberação plenária, DPO-BR nº 56, 12, de 2016. Designa a representação do CalBrasil na 3ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre a Moradia e Desenvolvimento Sustentável, Habitat III. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBrasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 22 de julho de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e considerando a realização da 3ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Sustentável, Habitat III, que será realizado entre os dias 17 e 20 de outubro de 2016, em Quito, Equador. Considerando a produção do documento, qual a cidade que precisamos, um pacto pela cidade, texto do CalBrasil, a ser encaminhado ao Habitat III, atualmente em fase de coleta de contribuições e com previsão de aprovação na 57ª reunião plenária ampliada, plenária ordinária do CalBrasil. Considerando o inciso 4º do artigo 54 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBrasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, que define como competência específica da Comissão de Relações Internacionais, propor a participação e formação de delegações do CalBrasil nos fóruns internacionais relacionados às questões de arquitetura e urbanismo, incluindo patrimônio cultural, meio natural urbano e paisagem. Considerando o inciso 4º do artigo 53 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CBR, a mesma, que define como competência específica da Comissão de Política Urbana e Ambiental, propor ao plenário do CalBrasil a participação nos fóruns governamentais e da sociedade civil relacionados à política urbana e ambiental. Considerando a importância dos assuntos a serem tratados no evento, a favor do desenvolvimento urbano sustentável, da busca de soluções à questão da pobreza e da identificação de novos desafios urbanos, visando a aprovação da nova agenda urbana para os próximos 20 anos. Considerando que as participações do coordenador Fernando Diniz e da coordenadora Maria Eliana Jubé Ribeiro, no referido evento, estão previstos nos planos de ação de 2016 da Comissão de Relações Internacionais e da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBrasil. Considerando a deliberação nº 17, barra 2016, da Comissão de Relações Internacionais, que propõe ao plenário do CalBrasil a participação do conselheiro Fernando Diniz Moreira no Habitat 3, como representante do CalBrasil. E, considerando a deliberação nº 15, 2016, da Comissão de Política Urbana e Ambiental, que propõe ao plenário do CalBrasil a participação da conselheira Maria Eliana Jubé Ribeiro, no Habitat 3, como representante do CalBrasil, deliberou designar o coordenador da Comissão de Relações Internacionais do CalBrasil, Fernando Diniz Moreira, e a coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBrasil, Maria Eliana Jubé Ribeiro, para representar o CalBrasil no Habitat 3, a terceira conferência da ONU sobre moradia e desenvolvimento sustentável. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. É isso. Então, em discussão, passo a palavra primeiro para a colega coordenadora da Comissão de Política Urbana, na sequência, para o colega coordenador adjunto da Comissão de Relações Internacionais, para informar o plenário, e, a seguir, passo a palavra ao plenário. Por favor, Lana Jubé. Está bom. Eu estou sendo cooptada, viu, presidente? Todo mundo aqui está pondo o precinho para votar a favor. Enfim, nós temos dentro do Conselho essa atribuição, é muito importante esse evento, porque propõe-se que sejam deliberadas algumas coisas a nível mundial em termos de habitação, para os próximos 20 anos, entendendo a habitação num contexto urbano maior, principalmente nos eixos de mobilidade, de saneamento, de meio ambiente. Então, entendendo a habitação nesse contexto de uma cidade saudável, de uma cidade resiliente, de uma cidade sustentável. Então, faz parte das ações do Conselho atuar sobre isso. Além disso, nós estamos preparando aquele documento que nós, previamente, já leu. Pretendemos, fizemos um novo cronograma, junto com o Fórum de Presidentes, e pretendemos separar dois momentos, esse documento nós vamos terminar de formatá-lo num momento no Arca Amazônia, para ser aprovado na plenária, na sequência, em setembro, para que ele possa ser enviado. Nós já fizemos as inscrições prévias, tanto eu como o Fernando, no evento de Quito. E a representação é não só para levar o nosso documento e contribuir, como também trazer as experiências dos diversos lugares do mundo, para que nós possamos construir, dentro das características de cada país, das peculiaridades ambientais, sociais, territoriais, que nós possamos realmente contribuir na construção dessas cidades mais resilientes. Então, é isso. Isso foi previsto, como já foi dito, tanto no nosso cronograma, como no nosso programa orçamentário, e foi aprovado na comissão, tanto na comissão de política urbana e ambiental, como na comissão de relações internacionais. Obrigado, Lana. Algo a complementar, Gerardinho? Boa tarde a todos. Presidente, eu só queria acrescentar que eu acho que, entendo que essa composição da representação do CAO é excelente. Acho que nós temos aí dois representantes, tanto da CRI quanto da conselheira Lana, acho que estão bastante envolvidos com o tema, já há algum tempo, e a expectativa é grande, porque esse evento, o Hábita da UNA, acontece a cada 10 anos. 20, presidente? Ah, sim. Tem os intermediários da Hábita, que promove da Hábita. O Fórum Urbano, que subsidia essas discussões, acontece a cada dois. Então, a expectativa é que a gente possa levar uma contribuição e, de alguma forma, poder viabilizar para ampliar o acesso dos nossos colegas profissionais arquitetos e urbanistas nessas atividades todas que vão se desdobrar a partir do documento aprovado. Obrigado, Geraldine. Em discussão, alguma sugestão? O colega Renato Nunes. Eu não peguei a abertura aqui do trabalho, mas eu queria saber o seguinte. Em princípio, eu estou de acordo com essa delegação, que eu acho excelente essa delegação. Eu só não entendi qual é o documento que vai ser levado. Se é aquele que foi lido, que ficou de ser apresentado para discussão e não foi, então, eu não sei. É esse documento? Esse documento está em discussão, foi distribuído, e a previsão é para ser discutida e aprovada na próxima plenária, que é 47ª. Então, está bom. A minha dúvida era essa. Sim, sim, está com os colegas, desde a reunião passada, depois da leitura, na reunião passada. É, porque eu tenho sérias críticas àquele documento, só por isso que eu queria saber, mas então eu vou... Então, ainda está em tempo de... Eu vou fazer as observações. ...de contribuir, está no Dropbox dos colegas, os que tiverem anotações, por favor, façam, encaminhem para a comissão. Estamos centralizando na Comissão de Política Urbana. Alguma observação a mais? Os colegas estão informados, podemos então passar a votação e deliberação. Por favor, Rodrigo. Então, como de costume, os que acompanham o projeto de liberação apresentado digitam um, os que não aprovam dois, os que se abstêm três. Em regime de votação. Concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade... Crianças. Aprovado pela unanimidade dos presentes, então. Alguma consideração a mais, Geraldine? Não? Lana, alguma consideração a mais? Lana? Oi? Alguma consideração a mais? Não, só queria agradecer a confiança dos colegas, espero estar à altura, junto com o Fernando Diniz, não só para representar esse fórum... O Fernando é alto, não é? Não só para representar esse fórum de profissionais que estão confiando na gente, como também para trazer todas as deliberações e ser capaz de encaminhar isso dentro do Conselho, tanto nessa gestão, como para as próximas, tendo em vista a longevidade dos documentos, para que a gente possa realmente estar construindo uma sociedade e uma habitação digna, melhor para toda a comunidade. Muito obrigado, então, a colega Lana, a colega Geraldine, plenário. Vamos adiante, então. Item 6.14. Projeto de liberação plenária que homologa a prestação de contas do CAL Sergipe. Tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças, então, eu passo a palavra aqui ao colega coordenador Anderson. Bem, senhor presidente, colegas... Eu fui adiante. Primeiro do Amapá, na sequência, Sergipe. Desculpe, Anderson, por favor. Ok, senhores. Por favor, coloca na tela o projeto de liberação. Os dois estados estavam com as contas sobreestradas por conta de falta de documentação que pudesse nos dar a condição de fazer análise. As contas foram enviadas, só que nós não tivemos condição de fazer análise, apresentarmos ao plenário na última reunião que tratou deste assunto, das precessões de contas. Eles fizeram as alterações necessárias, o encaminhamento, e nós estamos trazendo ao plenário no dato de hoje. Vamos lá. Primeira deliberação, 056, de 13 de 2006, que homologa a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Amapá, referente ao exercício de 2015, que dá outras providências. Após o enunciado, considerando os prazos determinados para a apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas nos pareceres da auditoria interna sobre os processos de prestação de contas de 2015, do CalUF, emitido pela perspectiva área técnica do CalUBR, devidamente arquivados em seus respectivos processos administrativos, considerando a deliberação nº 44, de 2016, emitida pela Comissão de Planejamento e Finanças do CalUBR, a respeito das prestações de contas de 2015, do CalUAMAPA, consubstanciados nos pareceres da auditoria interna do CalUBR, considerando a deliberação DP-ABR nº 017, 5, barra 2016, a qual determinou ao CalUAMAPA o prazo de 30 dias para sanear as pendências quanto à documentação de adicibilidade do processo de prestação de contas, a fim de proporcionar análise por esse CalUBR, ficando as suas contas sujeitas a ressalvas por interpestividade e deliberou, 1, homologar como regular com ressalva o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2015 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalUAMAPA, tendo em vista a apresentação intempestiva da prestação de contas anual, determinar ao CalUAMAPA, adoravante, a rigorosa observância dos prazos regulamentares e definidos pelo CalBR, previstos para a prestação de contas anual dos CalUF. 3, recomendar ao CalUAMAPA a observância das ressalvas da assessoria de planejamento relativa às aplicações dos percentuais estabelecidos pelas diretrizes no atendimento, comunicação e patrocínio. 4, recomendar ao CalUAMAPA a observância dos apontamentos do relatório dos controles internos e parecer elaborado pela auditoria externa, bem como os apontamentos constantes no parecer da auditoria interna. Essa é a deliberação. Como disse, o processo do CalUAMAPA estava sem condição de ser analisado à época, como a nossa resolução determina, quando não há condição de análise, abre-se prazo para uma nova apresentação. Aí já, independente das condições das contas estarem regulares, elas são encaminhadas a este pleno com observação de regular com ressalva e nós estamos listando todos os apontamentos que tanto a auditoria interna quanto a auditoria externa, quanto a assessoria de planejamento observaram nas contas do Amapá, que não são apontamentos dignos de ressalva. A ressalva aqui é uma ressalva simplesmente pela tempestividade, pela intempestividade, melhor dizendo, não cumprimento da tempestividade que o CalUAMAPA, no seu processo de prestação de contas, seu presidente. Obrigado, Anderson. Em discussão, algum dos colegas precisa de alguma informação complementar, algum esclarecimento? Ou se consideram informados em condições de deliberar? Podemos? Rodrigo, por gentileza. Parece um com o outro. Então, está na tela... Por que está instaurar e não instaurar? No caso, é... Ou aprovar ou homologar. Está... Aprovar o projeto de resolução ou homologar. Homologar, então. Homologar, não. Homologar e abstenção. A aprovação dos processos de prestação de contas são feitos nos estados. O plenário do CalBR simplesmente homologa, não tem o poder de aprovar as contas. Não, mas não tem problema. Pode colocar, Poliana. Nós vamos aprovar a deliberação. A deliberação é que já diz que homologa ou não... Enfim, propõe homologação. Então, os que acompanham a deliberação aqui lida e informada digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três em regime de votação. concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade dos colegas presentes. E eu já devolvo, então, a palavra. Muito obrigado, o pessoal do apoio. Eu devolvo a palavra para o colega Anderson para o item seguinte que eu já havia anunciado, referente ao calcergipe. Por favor, Anderson. Vamos lá, Rodrigo. Por favor, na tela. O projeto da liberação plenária. Esse é o mesmo assunto. A situação é análoga à do que nós acabamos de analisar. Também, por falta de documentação necessária que nos dê a possibilidade de fazer análise das contas. Não foi feito à época e apresentado, então, agora de forma não tempestiva pelo calcergipe. Então, vamos à leitura da liberação. Deliberação DDPOBR número 056-14-2016, homologa a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do calcergipe, referente ao exercício de 2015 e das outras providências. Após o enunciado, considerando os prazos determinados para a apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram substanciadas nos pareceres da auditoria interna sobre os processos de prestação de contas de 2015 do CAU-F, emitidos pela respectiva área técnica do CAU-BR, devidamente arquivados em seus respectivos processos administrativos. Queria aumentar um pouquinho para mim, estou com alguma dificuldade de ler. E considerando a deliberação número 43-2016, permitida pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR, a respeito das prestações de contas de 2015 do CAU-Sergipe, com substanciados os pareceres da auditoria interna do CAU-BR, considerando a deliberação plenária DPA-BR número 017-5 de 2016, está ok? Agora está ok, presidente. Está. 2016, a qual determinou ao CAU-Sergipe que o prazo de 30 dias para sanear as pendências quanto às documentações de adicimibilidade do processo de prestação de contas, a fim de proporcionar a análise por isso que a UBR, ficando as contas sujeitas a ressalva por intempestividade, deliberou 1, homologar como regular com ressalva o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2015 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Sergipe, tendo em vista a apresentação intempestiva da prestação de contas anual. 2, determinar o CAU-Sergipe, doravante, a rigorosa observância dos prazos regulamentares definidos pelo CAU-BR e previstos para a prestação de contas anual dos CAU-F. e 3, recomendar ao CAU-Sergipe a observância das ressalvas da assessoria de planejamento relativa às aplicações dos percentuais estabelecidos pelas diretrizes de fiscalização e objetivos estratégicos. E, recomendar ao CAU-Sergipe a observância dos apontamentos do relatório dos controles internos e pareceres elaborados pela auditoria externa, bem como os apontamentos constantes do parecer da auditoria interna. Percebam, senhores, que, nas duas deliberações, as recomendações são muito semelhantes, inclusive aquela que a gente recomenda a observância dos limites, que nós, há pouco, estávamos conversando durante a apresentação aqui do ponto de pauta do nosso orçamento de 2017. Foi por conta que boa parte dos conselhos estaduais tiveram esses limites não atingidos. E foi por conta disso que, já observando isso, já há algum tempo, nós, a comissão, decidimos fazer aquela obrigatoriedade, propor, como foi aprovada, aquela obrigatoriedade para os limites de atendimento e fiscalização. É isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Então, em discussão, alguma observação dos colegas do plenário? Não? Então, por favor, Poliana, pode colocar na tela. Então, igualmente, com as correções ali necessárias, estão da mesma forma anterior em regime de votação. concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos presentes. Então, eu agradeço aqui a comissão de planejamento de finanças, seus membros, coordenador, alguma observação final? Os agradecimentos de prazo, senhor presidente, pela confiança no trabalho da comissão e de toda a equipe técnica do CalBR. Muito obrigado. Então, vamos ao item 6.15, que é o projeto de liberação plenária, que homologa registros profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiros. Interessado é o arquiteto Manuel Maria Azevedo Mendes de Oliveira, que vem do CalRio de Janeiro, via acordo CalBrasil-Ordem dos Arquitetos de Portugal. Passa a palavra ao colega Geraldine, da Comissão de Ensino e Informação. Esse processo chegou no Cal no último dia 15 de julho e nós nos empenhamos para viabilizar a vinda dele à plenária hoje, para que a gente possa, o mais rápido possível, atender as demandas. Como vocês bem sabem, conversamos há pouco, o acordo de cooperação com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, ele prevê os prazos de análise de até 60 dias. Então, nesse caso, o presidente, acredito que nós vamos atender em tempo recorde essa solicitação de registro. Esse é um registro definitivo. O profissional solicitou a convalidação do seu diploma em que ele obteve na Universidade Técnica de Lisboa, na atual Universidade de Lisboa, e foi convalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já tem também um histórico bastante grande nessa análise. Depois ele foi analisado pela Comissão de Ensino e Informação do CARJ, depois passou pelo parecer da nossa equipe técnica, ele está sem nenhuma observação, não teve nenhuma diligência, e estava em condições de analisarmos e fizemos hoje uma reunião extraordinária da Comissão de Ensino para apreciação. Então, senhor presidente, nós encaminhamos pela homologação do registro e podemos, então, fazer a leitura da deliberação. Deliberação plenária DPOBR 5615-2016, requerimento de registro definitivo de profissional com registro na OAPT, cujo interessado, Manuel Maria Azevedo Mendes de Oliveira, se diplomou pela Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O plenário do CAR-BR, exercício das competências e prerrogativas que trata a sessão um artigo 9 do Regimento Geral, reunido extraordinariamente em Brasília, EDF, nos dias 21 e 22 de julho, após análise do assunto em epígrafe, considerando o acordo de cooperação firmado entre o CAR-BR e a OAS de Arquitetos de Portugal, para a harmonização das condições de trabalho de arquitetos urbanistas no Brasil e em Portugal, considerando o disposto na cláusula 4 do acordo supramencionado, que dispõe sobre o regime de inscrição definitiva dos membros da OAPT no CAR, considerando que o requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o CAR-Rio de Janeiro recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro José Roberto Geraldini Jr., que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação 78 de 2016, da Comissão de Ensino e Formação do CAR-BR, que defere o registro do requerente, deliberou. Aprovar os termos da deliberação CF-CO-BR 78 de 2016 e homologar o registro definitivo de Manuel Maria Azevedo Mendes de Oliveira, CPF 062-452-99756, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Geraldini. Em discussão, alguma solicitação de informação, algum comentário dos colegas conselheiros? Não? Podemos passar a votação? O almoço foi bom, hein? Todo mundo bem sonolento. Então, vamos lá. Então, vamos dizer, da mesma maneira, os que acompanham digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três em regime de votação. Concluída a votação. Aprovado também pela unanimidade dos presentes. Cumprimento aqui, agradeço a comissão de ensino pelo esforço em cumprir e acelerar os prazos e devolvo a palavra ao Geraldini para as considerações finais sobre o assunto. Queria aqui só agradecer a Daniela, que se empenhou também para que esse processo tivesse o parecer a tempo para chegar no conselho diretor e nessa reunião. Conselheira... Exatamente. A congregação de suplentes que hoje, excepcionalmente, nós tivemos uma reunião basicamente composta por suplentes que estavam no exercício da titularidade e, obviamente, corresponderam à altura, conselheira Rizal. Tem uns que são gente grande, não é? Então, concluído esse ponto de pauta, vamos ao item 6.16, 16º ponto da pauta dessa reunião, que é a leitura da minuta de resolução que institui procedimento para a realização de desagravo público no âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo, de origem da Comissão de Ética e Disciplina. Eu passo, então, a palavra para o colega coordenador da comissão, Napoleão Ferreira. Obrigado, presidente. Bom, a comissão traz ao plenário para conhecimento esta proposta de resolução que tem por origem um debate surgido a partir de demandas das comissões de ética e de cipêndio dos caos estaduais. Foi exatamente um problema que concretamente se deu, um fato concreto se refere ao tema no Estado do Rio Grande do Norte, lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, e que ensejou um normativo, digamos, um normativo do CAU-RN, um normativo temporário, enquanto não vigorasse ainda uma resolução do CAU-BR sobre a questão. Trata-se do desagravo. É um instrumento conhecido, praticado em outros conselhos, como, por exemplo, a referência que foi o Conselho, a Ordem dos Advogados do Brasil, que diz respeito às situações em que um profissional, no exercício de sua atividade, ele vai sofrer uma ofensa de terceiros, quer dizer, que não sejam profissionais também, porque, no caso, já era um processo ético. Mas, na ofensa a esse profissional, o Conselho tem que ter um instrumento, e essa é a proposta que nós estamos trazendo ao conhecimento, que seria colocada em votação na próxima plenária, para que o Conselho possa fazer uma nota em que busca reparar a ofensa e defender, digamos assim, a honra profissional. Não se trata, só esclarecendo, de assunto que diga a respeito à conduta pessoal ou ofensa de ordem pessoal extra-profissional. Trata-se de ofensa sofrida dentro de um contexto de atividade regulamentada por esse Conselho. Só esclarecendo para não parecer assim que estamos criando uma espécie de referência corporativista. Então, eu vou fazer a leitura e aí os conselheiros podem solicitar destaque, não é? Caso haja alguma... Não precisamos registrar destaque ainda, Napoleão, porque vai ser só a leitura. Se a comissão se dispuser a trocar alguma ideia, fazer algum esclarecimento ao final da leitura, é muito bom que já antecipa alguma coisa. Mas não precisamos fazer destaque. Serão feitos quando for feita a leitura já para aprovação. Pois não. Mas no final podemos abrir para tirar alguma dúvida, antecipar. Está bom? Então, ótimo. Então, vou fazer a leitura. Resolução, falta ser numerada, institui o procedimento para a realização de desagravo público no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CAL. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAL-BR, nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária realizada nos dias, né, meio do ano, considerando o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei nº 12.378, de 2010, dispõe que o CAL-BR tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Considerando que a ofensa a um profissional no exercício de suas atividades atinge a credibilidade pública da arquitetura e urbanismo, considerando que o desagravo público tem a finalidade de promover a reparação moral do arquiteto e urbanista ofendido no exercício da profissão, resolve. Artigo 1º O arquiteto e urbanista inscrito no CAL quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função no CAL tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Parágrafo único A representação deverá ser apresentada por escrito contendo a descrição dos fatos e as provas comprobatórias. Artigo 2º A representação depois de protocolizada será encaminhada ao presidente do CAL-BR ou CAL-F para ser encaminhada ao respectivo plenário para conhecimento o qual designará um conselheiro relator para conduzir o pedido. Parágrafo 1º Compete ao conselheiro relator convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo ou função no CAL propor ao plenário que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora no prazo de 15 dias salvo em caso de urgência e notoriedade do fato a critério do relator. Parágrafo 2º Recebidas ou não as informações o conselheiro relator emitirá e submeterá ao plenário relatório e voto fundamentado com a sugestão das providências e medidas cabíveis. Parágrafo 3º O conselheiro relator pode propor em seu relatório ao plenário o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do arquiteto urbanista ou se configurar crítica de caráter doutrinário político ou religioso. Parágrafo 4º Acolhido o voto pelo plenário do CAL será designada sessão pública e solene de desagravo em data local e horário amplamente divulgado pelo CAL para conhecimento público Parágrafo 5º Na sessão de desagravo o presidente do CAL ou pessoa por ele delegada lerá a nota de desagravo a ser publicada na imprensa encaminhada ao ofensor e as autoridades e registrada nos assentamentos do inscrito. Parágrafo 6º O desagravo público como instrumento de defesa de direitos e prerrogativas da arquitetura e urbanismo não depende de concordância do ofendido que não pode dispensá-lo devendo ser promovido a critério do Conselho Artigo 3º Das decisões do plenário do CAL relativas ao desagravo público caberá pedido de reconsideração a ser proposto no prazo de 5 dias do julgamento Parágrafo único Além do ofendido e do ofensor o presidente e os conselheiros do CAL competente são legitimados para apresentar o pedido de reconsideração previsto neste artigo Artigo 4º A retratação pública do ofensor pelos meios de comunicação ou por outro julgamento julgado conveniente pelo conselheiro relator poderá ensejar o arquivamento da representação desde que se mostre suficiente e convincente no sentido de restabelecer a imagem do profissional que foi atingido em sua honra profissional Artigo 5º A renúncia ou desistência quanto ao direito ou ao exercício do desagravo público manifestada de forma expressa pelo ofendido implica o arquivamento de eventual procedimento instaurado Parágrafo 1º A renúncia ao direito ou à desistência do exercício do desagravo público não impedirá que o cal instaure ou dê continuidade a procedimento já instaurado quando a ofensa for dirigida também a todos os arquitetos urbanistas Parágrafo 2º Existindo mais de um arquiteto urbanista postulante a renúncia ou desistência de um deles não implica a do outro Artigo 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CAL competente e Artigo 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação Essa é a leitura Obrigado, Napoleão A comissão se dispôs a esclarecer qualquer ponto desse plenário Eu já levanto um aqui Napoleão Eu fiquei Eu estou presumindo que o CAL Brasil quando é citado como instância competente será no caso de recurso Será no caso de recurso Talvez não esteja bem claro no texto a não ser que eu tenha perdido algum pedaço quando eu conversei aqui ao lado Mas eu vi que pode ser ao CAL BR ou ao CAL o F Mas não está bem claro se é caso de recurso Tem impressão Tem impressão Depois se for o caso a comissão avalia Alguma outra observação? Colega Ronaldo Na sequência o colega Hugo Eu só gostaria que baixasse ele de novo não lembro qual é o artigo mas lembro que era no parágrafo sexto sobre questões religiosas políticas Parágrafo terceiro Ok Eu não tinha entendido Obrigado Obrigado Ronaldo Colega Hugo Colegas Essa nota de desagravo a gente precisa deixar bem claro que ela tem que ofender a arquitetura e o urbanismo não o indivíduo Eu acho que isso tem que ficar claro aqui para a gente de repente vai começar a defender pessoas Enfim acho que a arquitetura e o urbanismo é que tem que ser ofendido para a gente emitir essa nota de desagravo Mas eu tenho a impressão que ali se refere ao indivíduo Não, no caso da transferência do urbanismo aí mesmo que a pessoa retire o processo o tal pode entender de continuar porque está ampliando ao fim Colega Janô Eu respeito a iniciativa mas queria declarar antecipadamente meu voto contrário ao que está sendo proposto por entender que está se torna fazendo genérico algo que é particularizado Eu acho completamente desnecessário se generalizar algo que a meu ver é extremamente particularizado Querer estabelecer uma regra ampla para uma questão que você vai ter que obrigatoriamente analisar individualmente a meu ver é uma redundância Então é só uma questão de opinião respeito mais uma vez quero insistir nisso respeito a proposição o esforço foi feito mas quero declarar que eu sou contra essa aprovação disso declarando antecipadamente meu voto Obrigado Janô Colega Tostes Danô Artigo 1º Todos nós sabemos quando se vai investigar algo que se exige provas comprobatórias ela é algo que é muito determinante no processo Quais seriam esses tipos de provas e de que instâncias elas podiam provir porque para não tornar o caráter subjetivo às vezes de uma determinada prova Então não sei se seria o caso viu Napoleão nesse artigo talvez até dizer que tipo de prova comprobatória porque aí abre um campo muito genérico dessas provas pode até forjar provas relativa a essa questão porque se não pode virar uma pessoa que tem algum tipo de rivalidade com o outro virar uma situação sem precedente para esse tipo de desagravo essa era minha dúvida Temos inscrito aqui o colega Sander mas a qualquer momento se o relator quiser se manifestar naturalmente pode pedir a palavra por favor Sander Eu tenho um pensamento diferente do Hugo que eu já vejo vários casos de conselhos conselho de odontologia a própria ordem dos advogados quando acontecem situações que que denigrem a imagem de um profissional e a gente é uma situação diferente que o Hugo fala que são da arquitetura e urbanismo mas quando a gente faz a questão do exercício profissional que é uma das funções que a lei diz que a gente tem que estar fiscalizando e defendendo é se a gente praticamente omitir essa situação de não defender não é defender o profissional mas garantir que o profissional ele possa exercer sua profissão com segurança que acontece assédio moral nos órgãos públicos acontece de pessoas que chegam nos órgãos públicos denigrem a imagem do profissional aconteceu comigo já no próprio tribunal de justiça juiz que chega dizendo não tem necessidade de arquiteto é só para deixar eu falo de outras palavras denegrindo a imagem do profissional arquiteto e urbanismo claro que não foi adiante mas é a questão que se a gente deixar na mão também os profissionais numa situação que ele precise não, a gente não pode fazer isso só se fosse na arquitetura e urbanismo o profissional pode sentir meio ófão em relação ao conselho obrigado Sanderland alguém mais tem interesse em alguma informação naturalmente teremos aí o mês inteiro perdão a intenção é trazer na próxima plenária Napoleão lembre que a próxima plenária é dividida ela tem como é que se diz temos ampliada também então não sei se vai caber todo o material que a gente já tem aí em encaminhamento talvez fosse o caso de encaminhar também para os estados conforme aquela resolução que trata a 104 e para que tenha 30 dias para recolher observações aí na reunião seguinte da comissão avalia faz eventuais ajustes e traz na de setembro pode ser assim porque aí encaminharíamos também para os estados não pode ser não tem problema não há uma urgência de fazer essa resolução agora é em relação a ela foi discutida pelas comissões de ética também houve uma certa discussão mas certa maneira quanto ao prazo talvez fosse até interessante se a gente pudesse aproveitando a oportunidade da plenária ampliada dar conhecimento aos presidentes talvez distribuindo uma minuta não precisa ler também de novo mas pelo menos uma maneira de antecipar as contribuições só para eu podia fazer um comentário mais geral por favor veja assim o por que digamos assim a ideia de criar essa resolução em si é porque caso aconteça uma situação de desagravo para que o conselho se posicione ele tem que ter alguma norma que regulamente a ação do conselho ele não pode de forma espontânea mesmo que seja uma situação de completa justeza tomar atitude mas as ações do conselho tem que ser tem que ser regulamentadas foi o caso que aconteceu lá no caldo do Rio Grande do Norte como não havia uma resolução eles estabeleceram um normativo temporário não é para exatamente defender a honra profissional de uma colega que tinha sido menosprezada publicamente no exercício da atividade profissional né por outro lado a ideia de se colocar isso assim de forma muito clara tentar delimitar o limite desse tipo de atitude é para evitar que se torne um instrumento corporativista né em que aí qualquer tipo de ofensa qualquer tipo de agressão que uma pessoa que tenha o registro profissional sofra é o conselho que tome posição né ele só poderá tomar posição por essa proposta se for referente ao exercício da profissão e que tenha a ver digamos assim com arquitetura e urbanismo né então é nesse sentido agora a leitura foi feita né a gente espera também é o conselheiro toste colocou aqui a questão de estabelecer se são provas materiais como é que seriam né eu acho que nós vamos tratar disso tentar delimitar melhor isso aí não é e em relação o presidente Haroldo falou é sim é existe aí no caso eu acho que pode ser explicitado melhor né mas há a questão regimental né em grau de recurso né mas há também a possibilidade de ser um membro do cal BR né um membro do cal BR que sofre no exercício de sua atividade como conselheiro enfim né que pode sofrer uma ofensa moral também nesse sentido então nesses casos quer dizer a plenária do cal BR né seria pelo pelo entendimento nosso seria a instância de deliberar desagrado né pronto mas pois não tá certo especificamente sobre isso Napoleão sobre as questões de recurso se acontecer nos estados e pode acontecer aqui no DF também né no Distrito Federal a gente teria então uma análise local no KUF e a pessoa poderia enfim entrar com recurso a qualquer uma das partes onde entraria com recurso ao ao cal BR se acontece com um conselheiro aqui do cal BR eu entendi que na parte dos conselheiros a gente tem o código de ética o problema é quando não são só os conselheiros é qualquer arquiteto colega nosso pra mim veja bem pra mim não tá bem delimitado em que caso se aplica o desagravo se é no caso de conselheiro também ou se é no caso de qualquer arquiteto por quê porque pra alguns casos o código de ética alcança já não não alcança qualquer tipo de ofensa não se encaixa no código de ética por isso que a punição não pode ser o código de ética exatamente porque o código de ética só se aplica aos arquitetos tá então isso pra mim já tá claro as questões de recurso eu acho que tem que ficar mais claras porque realmente se acontece aqui pra nós quem vai analisar vai ser o próprio plenário e se houver um pedido de recurso quem é que vai analisar o pedido de recurso vai ser o próprio plenário de novo então eu acho que com relação a recurso no CalBR aqui se no caso acontecer com algum conselheiro nosso aqui ou então com algum funcionário enfim nesse caso eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor no recurso agora falando de regimento de uma maneira geral não existe a previsão no regimento desse tipo de situação a gente teria que de alguma maneira apontar não a questão do agravo ou desagravo no caso mas principalmente as questões de como é que isso aí pode ser tratado dentro do conselho em termos de recursos e eu acho que isso ainda não está bem claro na verdade a resolução no artigo 3º ela não se refere a recurso ela se refere a reconsideração a reconsideração é prevista na lei de direito de processo administrativo ela se dá na mesma instância da decisão nós temos a possibilidade da reconsideração do julgamento quando surge um fato novo que é apresentado como um argumento então a reconsideração inclusive a nossa resolução atual de processo há uma proposta para o final do ano que altera um pouco o trâmite porque estabelece também a reconsideração na primeira instância porque ela também é possível segundo a lei federal de processo administrativo isso acontece então aqui que está se tratando na verdade não é recurso essa proposta não está prevendo recurso não prevê recurso ou seja a discussão toda fica no mesmo âmbito no plenário do F e no plenário do BR entendeu-se por ser uma questão assim que o prazo da situação fática é uma coisa que as evidências não não estabelecem digamos assim muitas dúvidas sobre o que foi feito essas provas que foram colocadas aí elas tem que ser evidências tais por exemplo uma ofensa que foi publicada num jornal uma ofensa que foi publicada ou que foi dita publicamente foi gravada algo realmente que se torna uma denegria ou a imagem da profissão e daquele profissional então entendeu-se que esses casos quer dizer a decisão é do relator e cabe uma reconsideração em cinco dias por quê? porque pode ter até uma retratação prevista aqui mas é nesse sentido são situações assim de uma situação de uma gravidade de uma contundência e de uma objetividade muito clara que é o caso o exemplo que nós temos foi exatamente esse fato acontecido no Rio Grande do Norte foi uma coisa que todo mundo é público e notória e foi assim uma ofensa denegriu realmente menosprezou a competência e a responsabilidade de um profissional então quer dizer é nesse sentido não é no sentido corporativista no sentido de se dar assim de se estabelecer o devido respeito à profissão quer dizer como nós dissemos nós copiamos muita coisa do regimento das normas da OAB e de outros conselhos que tem esse instrumento mas é isso é isso obrigada obrigada gilânico Napoleão alguma observação a mais podemos encerrar o ponto de pauta então vamos distribuir Napoleão para as contribuições dos colegas e devolvo a palavra Napoleão para algum comentário final ou complementação eu acho que a questão é mais uma questão que nós trazemos assim que na verdade não foram formuladas a partir de um processo especulativo digamos fechado da própria comissão não foi uma locubração a partir de uma hipótese teórica foi a partir de uma prática dos conselhos e das situações concretas e surgem demandas então a partir disso observou-se que esse instrumento existe em outras instituições então estamos tentando aperfeiçoar uma proposta e todas as contribuições todas as críticas aqui foram críticas válidas porque levantam assim suscitam a discussão de por que existia esse instrumento e como realmente se estabelece uma justiça nesse sentido então a comissão eu falo pela comissão agradece as opiniões e a paciência de todos os conselheiros e conselheiras e o prazo não precisa realmente ser para a próxima plenária apenas a gente queria tocar o barco mas se é conveniente um aprofundamento maior e como a próxima plenária é apenas de um dia então não há problema de adiar para outra plenária a votação definitiva o fundamental é que no final o nosso documento tenha solidez e não deixe margem a dúvidas nem a erros então eu só agradeço certo vamos conferir vamos distribuir imediatamente e se conseguirmos colocar já na próxima pauta colocaremos se não houver nenhuma discussão maior ou solicitação bom colegas nós concluímos a nossa pauta e agora temos a fase de comunicações de eventos ou de assuntos relativos aos estados que queiram registrar em ata pergunto aos colegas conselheiros colega Claudemir como é que anda se quiser falar sobre o nosso encontro lá em Amazonas em que PEC está bom boa tarde pessoal é importante ressaltar aqui aos conselheiros o empenho que a gente está tendo o empenho local para a realização do Arco Amazônia um momento que de grande dificuldade essa que é a realidade uma dificuldade em função de parcerias econômicas que não não estão aparecendo e isso está fazendo com que a gente vá modelando digamos assim o congresso já houve momentos de se pensar em se cancelar em suspender mas eu estou sendo muito teimoso presidente e de uma forma que viabilize porque é um momento importante a Amazônia em si ela requer uma discussão muito forte principalmente na sua ocupação nós tivemos aí a aprovação foi escrito 68 trabalhos científicos muito interessantes e do qual 41 chegaram a apresentar o artigo completo com temas que se apresentam muito importantes nesse momento como também a participação de palestrantes e dentro dessa leitura econômica todos estão indo por conta própria e isso a gente agradece muito porque geralmente o congresso banca e a maioria está vindo está indo com conta própria estamos em parcerias não com o poder público porque até a negociação está difícil tanto pelo estado como pela prefeitura mas estamos indo pela iniciativa com outras parcerias também universidades e também com a questão da federação das indústrias do estado do Amazonas e nós estamos em tratativos para utilizar os espaços dos auditórios de uma forma gratuita enfim as dificuldades estão se apresentando mas não desistimos a ideia é fazer uma programação que atenda a expectativa que a gente consiga discutir esses temas dos eixos temáticos que foram colocados agradecer aí já a indicativa da comissão de política urbana e ambiental do caldo qual está levando uma programação a ser discutida da Arquia Amazônia da mesma forma agradecer a comissão de ética e disciplina do CalBR que também está levando uma programação para ser discutida lá no Arquia Amazônia a indicativa do fórum de presidente de ser realizado também ou seja praticamente mais de 50% dos conselheiros federais estarão já concluindo mais de 50% dos conselheiros federais estarão presentes nesse evento temos confirmados palestrantes de mais de 10 estados brasileiros como da Costa Rica também de outros países Colômbia Argentina Peru enfim estamos trabalhando com essa dificuldade e externar também aqui a colaboração se for possível do CalBR de forma a viabilizar sei que o edital não foi possível sair o edital de patrocínio mas já externando aqui que a gente pode estar trazendo aqui possíveis demandas que possam ser ajudados aí pelo CalBR de uma forma que a gente também consiga amenizar essa grande falta que a gente entende muito a gente entende perfeitamente que o tema do congresso é extremamente importante mas o momento até porque outros eventos a gente soube que já foram cancelados também mas a gente é persistente a gente é guerreiro e a gente vai levar e esperamos contribuir de uma forma a debater para a arquitetura e o urbanismo temas relevantes para a nossa Amazônia enfim é isso e externar o convite para todos é importante vocês nos nos confirmarem a presença de porventura desejem ir que possivelmente o espaço a gente deve estar indo para um lugar menor até porque em função quanto maior o local mais logística é necessária então o quanto antes vocês puderem mandar e-mail confirmar ou dizer que está indo para que a gente possa aí viabilizar a inscrição também para os conselheiros de uma forma que a gente tenha aí um grande número de arquitetos discutindo os temas da nossa Amazônia é isso o Claudemir só complementando aqui acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro em Manaus já está definido o local o local presidente era o centro de convenções o centro de convenções é do governo do estado e a gente tinha conhecimento de que esses eventos não eram cobrados e não abriram mão para nós na verdade acredito que em função de manutenção alguma coisa que está difícil lá mas não mas aquela ideia de fazer na universidade que é projeto do Cedro exatamente levamos as universidades a Universidade Federal do Amazonas já indicou uma positiva agora essa semana devem ter como eu estou aqui eu estou na segunda-feira retornando que a ideia era utilizar os espaços o único problema da universidade é que a logística da Universidade Federal do Amazonas é um pouco precária em função de logística distante os auditórios são distantes um do outro um outro contato que foi é Cansoframa só que o auditório é muito bom é um projeto até do Severiano Porto da sede do qual mas infelizmente como é um evento que tem um custo de inscrição e por ser uma autarquia eles não poderiam ceder e por isso que eles não cedem o espaço para congressos e esse tipo de evento e iniciamos as tratativas junto com a questão da Federação das Indústrias do Amazonas do qual está bem avançado eles possuem dois auditórios um do lado do outro que a gente pode muito bem fazer uma programação utilizando os dois espaços enfim e também temos cotação isso em último caso mais importante uma cotação até mesmo de um hotel um hotel é um hotel que a gente conseguiria colocar todas essas reuniões juntas de uma forma a permitir uma facilidade de deslocamentos tanto das pessoas que estejam se hospedando como participando do congresso e também das localidades enfim nós estamos buscando aí com muito pé no chão para que a gente possa viabilizar o Arca Amazônia o último esclarecimento aqui para mim para os colegas aqui o Caldemir a programação do Arca Amazônia nos dias 14 15 e 16 elas são o dia inteiro ou só na parte da tarde exatamente nós estamos programando ele para o dia inteiro na realidade seria a programação pela manhã pela tarde e o início da noite com uma grande conferência e com a agenda paralelas teríamos aí a questão do seminário da sede as reuniões da CEPUA e o fórum de presidente a ideia é que tanto as coordenações da sede como da CEPUA vão fechar uma programação para que a gente encaixe de uma forma a permitir a participação até mesmo dos membros dentro do congresso tá legal obrigado Claudemir colega Tostes eu no mês de início do mês de julho Macapá o seminário de arquitetura e urbanismo no meio do mundo e o CAL foi na realidade foi parceiro e convidado desse evento onde nós apresentamos lá uma palestra chamada estatística da participação do CAL e essa estatística da participação do CAL eu fiz várias inserções lá sobre o censo de 2012 a pesquisa da Tafolha e a pesquisa que nós estamos realizando no estado para mostrar a diferença e a inserção do CAL após a saída do sistema e a efetivação a partir de janeiro de 2012 e mostramos muitos dados em relação a aspectos quantitativos e qualitativos do avanço desse processo isso resultou e também tem incidência naquele número de empresas é que vai ocorrer um evento também com a participação do CAL que ele se chama Arquitetura e Urbanismo na Implantação da Zona Franca Verde de Macapá e Santana que é exatamente o desenvolvimento industrial da ecobiodiversidade dos produtos da floresta em várias áreas então o CAL terá uma participação efetiva nesse evento que será no mês de outubro mas já que vislumbra todo o potencial de desenvolvimento industrial nessa área inclusive com as grandes empresas que estão se instalaram na Amapá irá ocorrer como parte do da participação da comissão de política urbana e ambiental no dia 31 de agosto o seminário de política urbana e ambiental inclusive nós convidamos para esse evento os prefeitos das duas principais cidades Macapá e Santana para estarem presentes e por último não é um informe sobre o evento mas uma preocupação chegou uma denúncia ao CAUAP que foi repassada a mim que uma escola de arquitetura que salvo engano está nessa rede Estácio Sá e outras que eles estão eliminando projeto de arquitetura reduziram a carga horária para 45 horas e estão fazendo prova escrita isso não foi só da Amapá não recebi uma denúncia de outros estados relativo a isso na condição de conselheiro federal e eu acho que a comissão de ensino vamos mandar essa demanda para a comissão de ensino para que isso seja investigado porque só o maior juízo lá em Belém também a antiga universidade da Amazônia eles estão colocando 120 alunos por sala nos cursos de arquitetura isso é muito grave é muito grave além de ter demitido todos os professores mais experientes colocados só recém-formado isso é grave obrigado obrigado eu escrevi aqui mas está inscrito mas tem hoje na frente tudo bem colega Lana na sequência colega Luiz Afonso Lana sim eu até ia me escrever não tinha visto mas enfim eu queria fazer uma solicitação à presidência do CAU e aos colegas que fosse encaminhado um ofício aos CAUs UFs convidando-os a participar do Habitat 3 é um convite não é claro com nenhum ônus para o mas dado a importância e dado a a essa parceria que foi feita entre o CAU-BR através da Comissão de Política Urbana e o Fórum de Presidentes para que eles caso possam através de seus conselhos ou mesmo possam ir porque alguns presidentes já externaram que os conselhos não podem pagar mas que ele poderia ir até como presidente do conselho com recurso próprio porque ele tem interesse no assunto então que o Conselho de Arquitetura do Brasil encaminhasse esse convite aos presidentes aos conselhos estaduais para que caso eles tenham interesse possam que eles integrem essa comitiva porque é muito importante que a gente vá com uma representação significativa dentro do evento e também para depois ter um retorno melhor para a sociedade brasileira obrigado Lana vamos providenciar colega Luiz Afonso na sequência colega Napoleão então por isso então Cássia se desculpe que tinha me dito aqui que era Lana quando eu passei para a Lana a Lana falou assim eu não tinha nem pedido então vamos lá primeiro a colega desculpa Luiz Afonso colega Cássia fala primeiro a colega Luiz Afonso o meu é breve eu acho que os colegas devem ter lido a matéria no CalBR sobre a questão de reserva técnica o que o Mato Grosso está enfrentando no momento com relação a isso e as vitórias que a gente está alcançando nos mesmos moldes que foi feito em Campo Grande através do Ministério Público do promotor da defesa do consumidor com relação a isso já houve uma reunião com um grupo de lojistas que tem a que fazem parte daquela premiação top arquiteto casa top 100 alguma coisa assim mas independente desse grupo o Ministério Público também através de uma de uma empresa de vendas de materiais de construção civil uma grande empresa um grande comércio onde estava na página esse tipo de premiação através de reserva de pontuação o Ministério Público encaminhou um ofício a eles através dessa vara do consumidor e solicitou que ele encaminhasse ao CalMT uma relação com todos os arquitetos que já tinham pontuado nesse nesse programa dessa loja e que o CalMT e daí mandou para o CalMT solicitando que o Cal abrisse investigasse um por um daqueles profissionais logicamente que nessa listagem só vamos atuar com os arquitetos mas não são só arquitetos tem designers e engenheiros mas isso eu acho já um avanço que o CalMT está conseguindo juntamente com uma força muito grande e muito eficaz que é o Ministério Público a vara do consumidor era isso que eu queria registrar obrigado Cássia agora sim colega Luiz Afonso na sequência colega Napoleão Napoleão falou aos conselheiros que depois daquela decisão plenária aqui que teve da a suspensão daquela medida do CalRR quero comunicar aos conselheiros que o auditor esteve no CalRR já já deve ter feito todo o trabalho dele e deverá encaminhar o relatório talvez daqui final do ano entendeu então ele esteve lá já foi cumprido essa parte obrigado 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 colega Luiz Afonso agora colega Napoleão na sequência o colega Geraldine eu queria fazer uma consideração a partir do que informou o colega conselheiro Claudemir Andrade este esse congresso na Arquiamazônia é um congresso internacional é um congresso vinculado da Federação Panamericana de Arquitetos e que envolve além dos países amazônicos logicamente é um território que a boa parte dele pertence ao Brasil mas que de importância e interesse mundial então assim eu fico preocupado quando as autoridades do estado e do município e do município da capital não dão o apoio que deveriam na minha opinião dar a um evento desta importância não pode ser considerado um evento como esse apenas como atividade turística uma atividade de promoção turística não se pode pensar que o centro de eventos seja estabelecido um valor que dificulta a instituição do Instituto de Arquiteto do Brasil Amazonas instituição sem fim lucrativo de interesse público patrocinar custos que na verdade tem importância uma atividade como essa para principalmente ao estado então eu queria expressar assim esse meu ponto de vista e dizer o seguinte eu acho que o caos e os caos estaduais nós temos que nos preocupar em apoiar esse evento da maneira que for possível prestigiar e apoiar porque ele tem uma dimensão importante e grandes e solidarizar-me também com o esforço que o colega Claudemir fez e tem feito e a coragem que ele tem enfrentado este desafio então eu faço um apelo inclusive aos colegas conselheiros aos colegas conselheiros conselheiro Hélio por favor que são de estados amazônicos que se empenhem para que os seus caos estaduais deem uma contribuição efetiva por quê? porque a atividade dos colegas regulamentados nesses estados se vincula às questões que serão tratadas com todo o nível e seriedade nesse congresso o desempenho das funções e cargos que as nossas atribuições prevêem na nossa profissão nesse contexto amazônico diz respeito a este conhecimento que é um conhecimento específico eu não diria o caldo-seará nós somos dos semi-áreas mas o desempenho dos nossos colegas que estão registrados nos estados amazônicos depende muito desse conhecimento específico que lá vai ser bastante debatido então eu proponho aos colegas conselheiros dos estados amazônicos que levem aos seus conselhos estaduais a necessidade em colocar a necessidade da colaboração material desses conselhos do patrocínio desses conselhos do incentivo de alguma maneira que os conselheiros desses estados se inscrevam enfim a maneira que for possível porque o ganho o ganho para o aperfeiçoamento da profissão nos estados amazônicos é evidente então estou colocando aqui eu sei que Claudemir não faria esse apelo porque isso é um pouco constrangedor mas como eu sou do semiárido eu posso falar isso à vontade então muito obrigado obrigado Napoleão concordo é importante incentivar a contribuição de nossa parte temos procurado divulgar por todos os nossos meios inclusive no no clipping assim especial só versando sobre o Arca Amazônia para buscar agora está havendo não é o Claudemir uma uma confluência de eventos no fim do ano ali quer dizer naquela região tem o Arca Amazônia tem o Habitat 3 e tem o Congresso da FAPA todos muito próximos talvez isso esteja prejudicando um pouco e vai exigir de todos nós aí um esforço maior para que haja participação e interesse nos assuntos que vão ser lá discutidos vamos enfim continuar aí buscando uma maneira de contribuir de alguma maneira eu perguntava sobre sobre o horário até por isso porque houve um raciocínio estivemos discutindo isso entre a gente se não seria possível deslocar as reuniões das comissões para lá alguma coisa assim mas vamos dizer não tem horário quer dizer o Congresso é o dia inteiro como é que é a divisão de manhã tem alguma atividade específica à tarde alguma atividade específica ou são palestras o dia inteiro na verdade presidente como nós estávamos com a programação no centro de convenções e havia espaço suficiente nós estávamos prevendo palestras múltiplas simultâneas nós abordamos essa primeira programação e levamos para a plenária única consequentemente nós temos 36 palestrantes confirmados naquela formatação e consequentemente nós vamos ter que levar para a plenária única e consequentemente nós vamos ter já um certo aperto no horário então com isso nós temos 12 mesas temáticas envolvendo três palestras e um mediador isso dá 36 palestras envolvendo quatro eixos temáticos e três grandes conferências que é início da noite então em função da plenária única é que a programação acabou se estendendo porque amanhã geralmente ela era era flexível justamente para acomodar mas em função disso nós tivemos que meio que meio que forçados meio que obrigados a ocupar também a programação da manhã vamos continuar discutindo vamos ver o que a gente consegue colega Geraldine e na sequência o colega Renato Nunes eu queria me referir aqui a manifestação do colega Tostes com relação a eventuais denúncias de irregularidades no sistema de ensino nós temos encaminhado pela comissão de ensino do CalBR diretamente a secretaria de regulação do MEC para instauração de processo de supervisão toda vez que nós recebemos uma uma denúncia de instituição já encaminhamos através de várias comissões de ensino de várias unidades da federação então é extremamente importante que a gente receba as informações mínimas necessárias para formalizar uma denúncia quais são qual a irregularidade qual a instituição de ensino para que a gente possa solicitar então se houver alguma situação que os senhores conselheiros e conselheiras identificarem nos seus estados por favor encaminhem para a comissão de ensino para que a gente possa dar prosseguimento nós temos agendado uma reunião com a secretaria de regulação na semana do dia 4 5 de agosto para tratar justamente do retorno das denúncias que encaminhamos no segundo semestre de 2015 e no primeiro semestre de 2016 Obrigado Geraldine Colega Renato Nunes Bom, eu queria fazer uma série de comentários em relação ao conjunto das coisas que a gente tem feito eu acho que tem coisas que escapam um pouco da nossa rotina mas elas a gente podia prestar atenção e tomar talvez algumas iniciativas conversando com o Luiz Afonso ontem ele mencionou um episódio numa cidade lá do norte já não me lembro qual foi em que uma arquiteta fez uma denúncia na prefeitura contra a prefeitura contra o pessoal dos arquitetos da prefeitura que estariam prevaricando enfim e isso gerou uma ação do Ministério Público até aí tudo bem só que depois a represália a coitada da arquiteta foi grave perdeu espaço perdeu a aprovação quer dizer uma série de situações contra quem realmente agiu dentro daquilo que a gente está esperando que se faça pensamos até que talvez desagrava mas eu acho que aí é um quadro um pouco mais amplo pensando nessas coisas também me lembrei que o Geraldine ontem na preeleção inicial dele mencionou uma série de medidas que vem sendo tomada nesses acordos ao Mercosul ao Portugal aos Estados Unidos da maior importância para os arquitetos brasileiros eu acho que a gente tem isso é um comentário do Tostes dizendo que a partir da edição do CAL houve um aumento e uma presença muito maior dos arquitetos na prefeitura ou seja uma organização que tenha o respaldo da sociedade ela tem vigor para poder agir nos falta esse respaldo da sociedade estamos ganhando aos poucos eu acho que não há crítica com relação a isso mas eu acho que a gente pode apertar um pouco mais isso já dizia o velho Chacrinha que quem não se comunica se trumbica eu acho que nós temos uma assessoria de imprensa que faz um trabalho ágil no universo dos profissionais nós não estamos fazendo no universo da mídia no universo da sociedade no universo que vai dar o respaldo para as nossas ações existem técnicas para isso notícias como essa 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 criação essa geração de um mercado de trabalho dos arquitetos brasileiros nos países do Mercosul no exterior tudo isso que está sendo proposto só nós estamos sabendo se a sociedade souber que este CAL que essa organização abre as fronteiras para os seus profissionais nós vamos ter um crédito de firmeza de confiança gerado pela própria sociedade então coisas como essas pequenas passam a ter uma outra resposta que a gente possa dar então eu estava pensando que de repente a gente poderia se concentrar um pouco nesse lado da publicidade não propaganda mas divulgação criteriosa de iniciativas que já estão em andamento que precisam ser conhecidas pela sociedade precisam ser conhecidas como consequência a gente lucra com isso na energia do próprio sistema mas a sociedade precisa saber isso abrir um mercado fora do país para os arquitetos é muito mais importante do que ficar preocupado que os arquitetos venham para cá isso é óbvio temos mecanismos de defesa a gente falou sobre isso hoje de manhã mas o mais importante é o contrário é a abertura de um mercado de trabalho para as nossas centenas de arquitetos então eu estava pensando que talvez pudesse fazer parte dos nossos planos um programa junto à assessoria de comunicações para a gente ampliar um pouco o foco das nossas comunicações visando ganhar o respaldo da sociedade e o prestígio da sociedade era isso que eu queria dizer obrigado obrigado Renato bem nós não temos mais inscritos colegas de Slain depois eu tenho uma comunicação também mas eu vou deixar por último a propósito que falou a colega Cássia e foi eu que errei o nome aqui falei que era Lana mas era Cássia o presidente gerando a confusão enfim o plenário do Rio Grande do Sul fez uma uma sessão especial hoje uma reunião especial hoje de manhã para tratar justamente da reserva técnica no Rio Grande do Sul optaram por não fazer um evento tão público mas manter uma discussão um pouco mais interna antes de definir algum tipo de procedimento de fiscalização etc ou mesmo de publicidade para colocar para fora sobre a reserva técnica então foi feita hoje de manhã uma reunião especial com a participação das entidades nós temos lá as entidades todas que são parte do conselho o sindicato a Asbea o IAB e a minha entidade a Associação de Arquitetos de Interiores todas participaram e levaram a sua contribuição ao debate e a notícia que eu tenho é que foi uma reunião extremamente produtiva e a Comissão de Ética pretende com isso buscar algum tipo de contribuição para trazer também aqui para a Comissão de Ética Nacional no intuito de aprimorar os procedimentos para fiscalização dessa prática então era só isso colegas Obrigado Gislaine colega Luísa Delbrando Só para comunicar que semana passada nós do Calto Cantins fomos até o Ministério Público para tentar fazer uma parceria numa fiscalização inteligente principalmente na questão dos loteamentos irregulares e também levamos o exemplo que Mato Grosso estava fazendo do Ministério Público da Reserva Técnica e a promotora falou que com certeza ela é parceira e ela vai se empenhar se ela souber alguma coisa que está acontecendo no Estado ela vai tomar as providências então é uma questão que aos poucos a gente vai ter que ir trabalhando o Ministério Público talvez seja o nosso maior parceiro aproveitando também que eu estou falando eu queria aqui colocar uma proposição que o Cal o Cal BR através da Sepua eu fico assim meio impactado com o que acontece na região amazônica acabei de passar aqui umas fotos dos conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida no Amazonas é uma coisa assim escandalosa não deixo uma árvore então o Cal não pode ir para Manaus e não discutir essas coisas também não pode deixar de discutir a cidade universitária talvez seja depois de Palmas o segundo a maior especulação imobiliária do país que é depois do outro lado da ponte o Cal não pode ficar sem se posicionar sobre isso eu deixo vazios urbanos crio uma nova universidade distante também do centro igual a outra e os grandes vazios urbanos então a preocupação que o Cal é a sugestão minha é que a importância desse evento ele tem uma importância muito grande não somente da discussão como politicamente o Cal se posicionar e para isso eu tenho aqui os projetos da cidade universitária é muito impactante é muito impactante e a gente tem que ter uma posição obrigado obrigado Luiz colega Sander lá na sequência o colega Heitor só um pedido eu estava conversando com o Heitor para até identificar como tem os conselheiros que tem a imagem do presidente do IAB para ter também a imagem minha do Celso e do do Heitor como representante da fiscalização da obra da sede que não está identificada seria até para identificar os componentes do plenário aonde? na imagem do site do CalBR a publicidade do IAB da assinatura do contrato Desculpe não estou sabendo do que se trata Heitor por favor Primeira coisa primeiro primeiro presidente a gente participou desse pequeno evento após a assinatura do contrato onde foi feita uma filmagem e tomado alguns depoimentos tanto dos presidentes quanto dos membros da comissão saber como é que vai ser o encaminhamento desse material como é que vai ser tratado e a observação que eu percebi é que faltou o plenário faltou a presença do plenário nessa divulgação da assinatura do contrato através da comissão longe de mim reivindicar a imagem uma divulgação de imagem pessoal mas acho que é importante ter alguma imagem do conjunto dos participantes porque na verdade a comissão é uma representação do plenário faltou o plenário para não ficar parecendo que é um ato de presidente com presidente é uma observação que não sei se eu não estou sabendo é sobre aquela filmagem no site do conselho já tem uma matéria divulgando a assinatura do contrato de parceria para a construção da obra e a B e Cal e não tem nenhuma imagem coletiva já que foi um trabalho eu acredito coletivo onde o plenário tem alguma participação não está retratado não estou sabendo bom aquela filmagem ela objetiva a gente vamos dizer fazer um registro dessa caminhada dos procedimentos administrativos técnicos enfim até o final tanto que nós gravamos aqueles depoimentos ontem do Celso Sandler você eu mas isso é um material que ainda vai ser tratado ele não é não é para usar agora ele vai ser tratado ao longo de todo o processo para construir um um pequeno documentário assim que a gente possa usar até na defesa que a gente faz por exemplo em audiências públicas escambau quer dizer os nossos sucessores poderão usar o nosso próprio exemplo para demonstrar que é possível fazer uma obra de qualidade escolhida por critério de qualidade licitada com um projeto completo para ser feito no tempo certo ao preço certo enfim tudo o que nós planejamos e depois transformar isso em um pequeno documentário mas isso ainda vai ser feito eu não sei eu não sei se eu estou esclarecendo se é essa a dúvida não estou não é aquela imagem lá que eu vou me pegar a imagem que saiu aqui nós estamos abrindo aqui para mostrar a imagem que eu faço na minha cara aparece na verdade aqui a imagem que eu vou me apresentar e que o colega está falando que eu vou mostrar uma imagem coletiva da apreciação e da aprovação e a assinatura desse ano bom desculpa eu não 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 júlio você quer ser eu peço licença então para o júlio que chefia a nossa assessoria né para trazer uma informação bom boa tarde bastante oportuno essa colocação essa matéria foi postada ontem à noite nas condições que eu tinha para postar e eu esperava hoje até ter a condição de estar colocando mais fotos mas infelizmente tivemos uma falta lá de uma funcionária de qualquer maneira a minha intenção era degravar aquelas gravações que foram feitas ontem transcrever as palavras dos senhores e também a gente já deve editar viu presidente um vídeo de uns dois minutos resumindo o que foi feito ontem independente do documentário que virá e surgiu a ideia de estar também fazendo um vídeo pequeno só daquelas falas de ontem agora isso a gente vai ter que fazer no decorrer aí da semana então eu peço desculpas a vocês se a nossa velocidade não está sendo tanta quanto imaginada ok obrigado bom eu não desculpe eu estava boiando aqui no assunto mas tudo bem eu acho que é isso mesmo tem que tem que divulgar a imagem de todos que estão contribuindo para esse enfim para a construção do conselho não só da sede de todos os atos que envolvem o crescimento do nosso conselho bem não temos mais inscritos eu queria fazer um comentário então para encerrar a nossa reunião aqui queria fazer aqui uma fazer um comentário bom o Renato já foi de qualquer maneira o que o Renato comentou ali também vai ser considerado vamos ver como é que nós podemos ser mais eficientes na divulgação com os meios que temos e com as pessoas que temos e naturalmente contando também que os carros estaduais sirvam de multiplicadores também nós temos sempre tido bastante zelo nisso no nosso clipe em diário que é uma inovação que pegou muito bem os arquitetos têm elogiado muito todo dia receberem informações filtradas de interesse de arquitetura de urbanismo de diversas faixas da nossa atuação e nós sempre colocamos muitas informações sobre os carros estaduais então seria também importante que os carros estaduais repercutissem nesses assuntos como o que aconteceu aqui hoje de manhã essa questão do Banco do Brasil só a título de exemplo e que chegam mais perto dos nossos colegas nos estados principalmente os próprios conselheiros estaduais que serão necessários em ações como essa como essa que nós firmamos hoje pela manhã com o Banco do Brasil então viu Renato ah ele está no telefone bom mas fica o registro aqui sobre o comentário que o Renato fez que vai ser considerado eu queria também fazer um registro aqui que todos estão sabendo talvez já é matéria vencida mas que ocorreu nessa semana e é um assunto muito importante para a arquitetura brasileira que foi a inscrição do conjunto da Pampulha no patrimônio mundial patrimônio cultural da humanidade pela Unesco realmente é um é muito bom não só para Minas Gerais para Belo Horizonte particularmente ou para Minas Gerais como estado para o Brasil uma obra realizada vamos dizer já na década de 40 final da década de 40 início dos 50 e que hoje obtém esse reconhecimento e que continua com suas linhas assim causando impacto aos visitantes no Jornal Nacional houve até uma pequena matéria uma matéria longa mas com uma pequena matéria incrustada do colega Gustavo Pena comentando que vamos dizer ainda é moderno quer dizer é um moderno que continua moderno continua apontando para o futuro e nós chamamos a atenção que foi uma obra feita com um projeto completo com a participação do arquiteto e sua equipe de calculistas instaladores no decorrer da obra e estão lá quer dizer ainda valorizando o espaço público da Pampulha então acho que vale a pena registrar na nossa ata o nosso regozijo pelo reconhecimento da Unesco do trabalho desse desse grupo de brasileiros ilustres liderados pelo Oscar Niemeyer e pelo Juscelino Kubitschek como prefeito demonstrando nós temos sempre chamado a atenção da falta de conhecimento falta de cultura falta de respeito à inteligência dos administradores públicos brasileiros então acho que o tombamento da Pampulha é também um elogio a boa prática da gestão pública ao conduzir corretamente uma obra com tal qualidade não é Godoy não é Laís você que também atua nessa área de patrimônio enfim todos os colegas que militam nessa área então deixo aqui esse registro de alegria pelo por esse evento colega Napoleão contraponto é é um contraponto eu queria só reforçar assim continuar um pouco a reflexão que iniciou o colega Renato Nunes eu acho que está chegando um momento não sei se ainda esse ano ou no ano que vem de o CalBR promover um seminário com os causas estaduais sobre comunicação né que pode envolver as assessorias de comunicação dos estados para se estabelecer digamos assim algumas estratégias né fatos como esse né do tombamento de Pampulha e outras situações né em que digamos assim existe aí um todo um potencial de explicar à sociedade a importância da arquitetura do urbanismo então eu tenho a impressão que não sei se ainda esse ano ou no ano que vem alguma coisa que articulasse e tentasse porque assim o CalBR tem feito a parte de divulgar mas assim como é que a comunicação nos estados como é que está sendo a interface do dia a dia né então são coisas que exigem muitas possibilidades de estratégias às vezes são através dos meios normais técnicos e às vezes através da presença do conselho né muitas vezes da presença então é uma sugestão que eu coloco assim para reflexão né a possibilidade de se pensar aí um encontro né de assessorias de comunicação dos causas para tratar desse tema porque eu percebo assim os conselhos geralmente eles não aparecem para a sociedade né eu não sabia que tinha aquele conselho ali do lado do nosso conselho lá a gente fez aquela reunião não vou citar nomes mas assim os conselhos são 39 né então como é que a gente aparece né é isso obrigado colega Heitor por favor se temos tempo para fazer um aproveitar o comentário do colega Napoleão dizer assim essa parte de comunicação nós estamos realmente assim bastante precários né o levantamento que eu fiz por exemplo nos cal básicos só um cal básico tem assessor de comunicação no outro não tem comunicação e se a gente prestou atenção num dos dois conselhos que foi apresentado a presença de pontas se é da Tataramapá e Sergipe eles não conseguiram ter uma não tem uma nota uma nota do planejamento informando que nem 2% gastou com qualquer evento de comunicação então é um realmente um um dado preocupante né a gente tem realmente que atentar né para esse esse aspecto que não está sendo assim a meu ver dada a dívida de atenção por parte dos estaduais bem é isso é agora sempre ressalvando né que o melhor material para divulgação é a ação né é a ação a ação dos conselhos a ação das das comissões de exercício profissional de ética de ensino enfim para que certos atos sejam didáticos né mostrar o que que nas suas obrigações primeiras né que os cal dos estados né e o cal Brasil estão cumprindo né suas suas missões suas tarefas né e na escala adequada né na escala adequada né quer dizer quando tem que é vamos dizer exercer né seu seu poder sua competência contra um arquiteto para defender a profissão defender a arquitetura ou defender a sociedade que o conselho efetivamente cumpre essa tarefa né e sem corporativismo sem amenizar responsabilidades e tudo né sempre dói muito né quando nós temos que que exercer esse poder né essa essa obrigação né mas dói menos quando sabemos que com isso estamos defendendo a profissão inteira né e e a sociedade dela se serve né bem colegas colega Heitor sobre esse tema e citar acho que tem que citar porque assim as boas ações de gestão tem que ser ressaltadas o único conselho é Tocantins Tocantins que tem assustador de comunicação pelo que eu pude levantar nas informações que foram passadas inclusive o presidente ontem fez até um comentário elogioso ao Tocantins que eu reforço eu acho que o Tocantins ele tem vários aspectos na sua estrutura funcional nas suas ações de resultados que são exemplares para os calvásicos né e dizer que concordo plenamente com o presidente que a comunicação está diretamente ligada a ação se não tem ação não tem milagre de comunicação que faça funcionar agora é preciso ter um agente de comunicação aquele que faz exatamente essa ponte entre a ação e os meios de comunicação é fundamental porque se não tiver você pode até promover assim ações e se não tem um agente que faça essa ligação que abra os meios de comunicação fica muito mais difícil fazer essa interação com a sociedade então é isso então podemos encerrar essa reunião festejando o tombamento da Pampulha e cumprimentando particularmente o Calde Tocantins por tudo aquilo que o nosso colega Heitor aqui já comentou e pelo que foi dito ao longo dessa plenária peço que o colega Luiz Hidel Brando leve essa mensagem desse enaltecimento do trabalho dos colegas conselheiros do Calde Tocantins e a presidente José Isa então isto posto muito obrigado a todos bom retorno para suas residências e até daqui a 15 dias muito obrigado e aí e aí